E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vim trazer uma notícia muito animadora aí para todos os fãs da série Modern Combat. A gente, recentemente, como vocês sabem, até soltei um vídeo hoje falando sobre isso, a questão dos hacks aí que surgiu, brotou recentemente no Modern Combat 5. E a Gimiloft já tomou as providências, tanto que hoje na página oficial do Modern Combat 5, eles anunciaram que amanhã, hoje é dia 16, então no dia 17, provavelmente estará saindo uma atualização com uma correção de segurança que vai estar aí banindo todo o pessoal que usa hack. Ah, WordAppZero, mas vai impedir? Não, não vai impedir, mas ele vai conseguir identificar e banir aí os infratores, né? É tanto que a Gimiloft fez até uma piada aí, né? Foi bante conhecer, que nem vocês estão vendo aí no fundo, porque eles já tomaram as providências, galera. E se você usou hack, só lamento, mas você vai pagar por esse feito. E a atualização não será grande, claro, porque irá trazer apenas modificações modestas. É que nem eu falei também no vídeo anterior, que a Gimiloft estava fazendo mais atualizações no Modern Combat. Então, assim, não será mais aquela atualização trimestral. Será uma atualização mensal, porém mais modesta. Não haverá grandes revoluções. Haverá pequenas mudanças, porém atualizações de forma constante. E esse novo sistema anti-hack aí, eles já tinham sinalizado lá na 1.8, que eles estavam trabalhando em cima. E com certeza esse será um pontapé inicial aí, para a gente ter partidas mais justas. Então, eu quero que você comente aí o que você aguarda dessa atualização. Se você é Android, claro. Se você é iOS e Windows, comenta aí qual a sua experiência já, o que você notou aí. E eu já vi umas prints aí do pessoal que está tomando ban já. Já está sendo banido do jogo. Não sei se é graças à atualização, ou se é graças aos nossos reports que estão fazendo efeito. Então, galera, de qualquer forma, já conto com o like aí de todo mundo. Sempre fortalecendo, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar aí meus vídeos. E ative o sininho, o famoso sininho. Sininho que salva, sininho que anima, sininho que seduz. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.